Pá, 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 pá Morro do Dendê é um dia em paz Nós quebra alemão vamos se divertir Porque do Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército que viu nem pra TEM Eu dou o maior conceito pra os amigos meus Eu dou o Dendê também é pra viver Pula! Para papapá, pá, 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 pá Para papapá, pá, 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 pá Para papapá, pá, 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 pá Para papapá, pá, 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 pá Morro do Dendê eu diwají Masi vale malu e se divertir Porque do Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Lá não tem mole pro exército que viu nem pra TEM Lá não tem mole pro exército que viu nem pra TEM Tu vai de ouro na frente e esporta de um cangurão Pena em dois na volta, guarda mais tão de croque na mão Parapapá, pá, 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 pá Para papapá, pá, 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 pá Para papapá, pá, 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 pá Para papapá, pá, 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 pá Pena em dois não tem mole pro exército que viu nem pra TEM Obrigado.